Sabe quem? Quem? Mostra aí. Maraíza! Ela tá muito bonita nessa foto. Gente, parece que a Maraíza não tá disfarçando bem não. Lembrando que tem pessoas acompanhando a nossa live lá no YouTube. Exatamente. Parece que a GK acabou postando uma foto aí entregando o possível casal. Explica pro povo quem é a GK, uai. A GK é da farofa da GK. A comediante, farofira. E seria a Maraíza com alguém. Quem será? Namorando? Parece, gente, que tá se formando um novo casal aí no Universo Sertanejo, hein? Eu tenho um negócio. Ela tava reclamando no Dia dos Namorados de uns contatimas aí, de uns crushes que não mandaram nenhum oi pra ela. Pois é, não mandaram nenhum oi. E ela deu números, hein? Exatamente. Mais de 12. Será que esse moço aí tá incluso, não? Esse daí ficou sabendo, não perdeu tempo, não, gente. Parece que Maraíza e Natan, que é esse carinha aí que tá de ladinho. Mas nem dá pra ver o cara de Matheus. Ah, mas é o Natan Forrozeiro. O que acontece? Parece que eles passaram a noite juntos lá em Sergipe, porque eles tocaram no mesmo festival de caminhoneiros que rolou por lá. E ela falou assim, né, ela brincou, ela falou, gente, eu acho que eu vou ficar encalhada, porque o Natan tem só 22 anos e ele não vai querer nada comigo, gente, eu tenho 34. Ela falou assim, mas confesso que passamos a noite juntos bebendo após o show, tá? Ela falou que eles passaram aí a noite bebendo, curtindo. E ela não confirmou nada que realmente esteja de namoro. Se eu não me engano, o Natan é um dos cantores lá que explodiu com aquele meme dos três carinhas da Sando, lembra? As carças lá em cima, né? Puta, pior que eu não lembro. Algum ouvinte lembra? Aí ele explodiu. Inclusive, tem uma música dele aqui. Agora, se foi o Gustavo Lima que pegou dele ou se foi ele que pegou do Gustavo Lima. Vixe, que é essa música que tá sucesso. YouTube, derruba nós não, vou falar no meio aqui pra não derrubar. Procura aí pra ver se é, quem compôs. Termina comigo antes. Esse é o Natan, ó. Possível namorado da moça. Ei, Laiá. Ele canta bem, Dilma Dela. Canta. Elegante. Ó, se ela vai assumir ou não esse namoro, ela falou um negócio. Ela falou que ela tá devagar mesmo e ela acha que namoro atrapalha o processo criativo. É, porque elas são compositoras, né? Porque ela já tem a experiência... Tem tantos compositores que trabalham com elas. Mas ela já tem a experiência da irmã dela, né? Do namoro ioiô lá com o Fernando. Agora estão que estão aí, vamos ver, né? Ah, tomara que eles ficam juntos, né, Xandorca? Termina comigo antes. Ó, o YouTube tá falando aqui de si, ó. O menino é bom. Tira essa música. Tirei. Então é isso, vamos ver, né, se realmente vão assumir ou se foi só um tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Você shippa esse casal, Dilma Dela? Não. Não? Não. Eu quero que ela fique solteira, curtindo a vida doidada. Eu quero saber quem são os outros onze. Manhã é show. Ant FM.